Música Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui para fazer um vlog Eu tenho dois eventos para ir e eu vou comprar algumas roupinhas para esses eventos Então se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal e no meu canal de games Eu dou o Ferran Gomes que está aqui em cima dos cards e o link na descrição do vídeo E ativando o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal Então bora lá E lembrando, mês de dezembro a gente vai ter vídeos todos os dias às 8 horas da noite Vem ser uma belinha caso você não é inscrito E se você já é inscrito, manda para todo mundo, para todo mundo se inscrever E a gente chegar a um milhão de inscritos Então bora para o shopping comigo que eu quero comprar várias e várias roupinhas Galerinha, então a gente já está aqui na loja Eu peguei três roupinhas que eu não vou mostrar para vocês Depois vocês vão ver E quando eu sair vestidinha vocês vão ver tudinho, tá bom? E eu vou mostrar várias coisinhas para vocês Eu vou sair dessa loja e para várias e várias outras só mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá que eu vou me vestir e mostrar tudinho para vocês Agora eu estou aqui no provador e olha aqui como é que é ele Ele tem luzinhas e um espelhinho Então agora eu vou me vestir e vou mostrar para vocês Esse é um look 1, eu amei, igual eu amo tudo Olha gente, ele tem um detalhezinho aqui do lado assim Ele é um macacãozinho super fofo, olha gente E ele tem esse detalhezinho aqui do lado Gostei muito E vocês? Comentem aqui que eu quero muito saber Agora vamos para o próximo look Galerinha, agora eu estou com o segundo look E ele é um vestidinho jeans, olha que lindo Ele é um vestidinho jeans, olha que fofo E aqui atrás ele tem esse detalhezinho Muito bonitinho, né? Agora vamos para o terceiro look Galerinha, esse é o terceiro look Eu não gostei muito dele Ela gostou da blusinha jeans, mas ela não gostou desse shortinho de abacaxi Que completa o macacão Deixa eu tentar filmar pelo espelho para vocês verem o completo É um look completo 3, essa Duda não gostou muito Não O que vocês acharam? Coloquem aí nos comentários se vocês gostaram, se não gostaram Eu não gostei muito pelos shortinhos, mas a blusinha Então vamos para o quarto look Esse aqui não é o quarto look Mas ele é parecido com o outro modelo Com o anterior O modelo 3, sim Muda alguns detalhes Esse é a lateral dele, aqui do lado não Do lado aqui, do daqui é abertinho O outro é na frente E vez que era aqui E esse é o bolsinho de abacaxi Gente, e a gente tem cabelinho Vai bem, meu Deus Deixa eu filmar lá para você aparecer toda Chega mais para trás um pouquinho Aí Galerinha, e aí? O que vocês acharam desse? Eu gostei desse Galerinha, eu não estava gostando muito do outro Porque o shortinho estava muito comprido Mas esse aqui, certinho Então agora bora para o quarto look de verdade É, na verdade o quinto E esse é o quinto look Tá bom? Olha, de corujinha do Dato Moro Amou por causa disso É de corujinha Olha que bonitinho a corujinha do lado Gente, eu amei esse Ele é muito fofo Chega para trás Não vai mais como Aí Gente, eu amei esse Ele é muito bonitinho Olha, de corujinha Eu amo corujas Agora bora para o sexto look Na verdade vão ser seis, né? Então, bora para o sexto look Esse é o outro modelo da corujinha Ele é assim Tem esse Um manguinho assim E outro manguinho É camisletinho Olha que fofinho Gente, olha como é que aí é Então, galerinha Esse é o sexto look Esse é o sexto look De Sorvetinho Sorvetinhos Sorvetinhos O que você achou desse, Duto? Muito fofinho Galerinha, comentem aqui embaixo Qual vocês mais gostaram Por isso, eu gostei mais de corujinha Porque ele estava muito fofinho Então, bora para o Oitavo Toma, mãe Esse é o último macacão É o oitavo Olha que lindinho O que você achou esse, Duto? Ele é muito lindo Eu amei Mas, galerinha, comentem aqui embaixo nos comentários Qual foi o seu preferido Por enquanto, o de coruja Eu e minha mãe amamos o de coruja, né mãe? Foi A gente amou A gente amou, achou muito bonitinho Então, agora A gente vai ver qual a gente vai levar E vamos para a outra loja A gente pegou mais fundo Que é esse aqui Olha as coxinhas dele que linda Olha que gracinha Olha que gracinha Peraí Então, esses foram os dois Agora esse é o outro look A Duda agora está em outra loja, né Duda? Sim Então, vamos botar o próximo look Vamos para o décimo segundo Galerinha, a Duda já está cansada de vestir roupa A outra lookzinha Cansei Então, a gente saiu do shopping E já estava tudo se fechando A loja que a gente estava para comprar as roupinhas Já estava fechando as portas E a gente ainda estava lá dentro Tem várias lojas, né Duda? Muitas lojas E quando a gente saiu A gente só conseguiu comprar uma roupa E quando a gente saiu As lojas já estavam todas fechadas A gente correu Eu e a minha mãe Para a gente poder ir na praça de alimentação Do shopping Mas já estava se fechando Chegou lá, já estava fechado também A Duda ficou triste Achou que ela não ia lanchar Conseguimos achar uma outra lanchonete Que fica aberta 24 horas Que a Duda adora lanchar Fomos lá, lanchamos lá E viemos para casa E eu agora vou sozinha para a saga Para a segunda roupinha Do segundo evento da Duda Mas amanhã, galerinha Fica ligadinha aqui no canal da Duda Por que, Duda? Porque amanhã eu vou fazer o Arrume-se Comigo E vou mostrar a primeira roupinha que eu comprei Então vocês vão ficar no suspense Só amanhã vocês vão descobrir Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no meu canal E tchau, tchau Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês Me assistem, tchau Até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau